A L-A-U A L-A-U Ei, 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 capoeira é do povo, é da gente Ei, 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 que jeito de andar de velho Ei, 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 capoeira é do povo, é da gente Ei, 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 que jeito de andar de velho Capoeira amanhã de beijo vai, vai tirar no tempo da escravizão Capoeira levou a raça negra, o caminho de sua liberdade Eu vou dizer pra você, que digo do fundo do coração Nessa vez que essa louca é brasileira, faz meu corpo vibrar de emoção Se Nova York é o Médio, Bahia, Formosa, até Japão Vejo o toque do Biro e Malvió, com vento grande ou anjola Mas meu corpo vibra normalmente Hoje vem, 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 hoje vem Vou dizer, ei, 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 vou ver a gente, ei, 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 o mundo tá de ver, vou dizer Ei, 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 o mundo tá de ver, vou ver a gente, mas como é lima, a sua beleza Ei, o mundo tá de ver, vou dizer